Vereadores, o que é bom ressaltar aqui, a gente não pode deixar de falar do compromisso e da respeitabilidade que nós temos com todos os funcionários da Codeca. Pessoas que no frio, na chuva, diante dos intempéries, têm procurado com todos os seus esforços a prestar o melhor serviço à nossa sociedade. Nós sabemos do quanto é importante a prestação de serviço desses colaboradores desta empresa para manter a nossa cidade da melhor forma possível. Mas nós sabemos também da importância que tem a cada cidadão caxiense de poder também ter a respeitabilidade para, com a preservação também do meio ambiente e também da sociedade, em descartar o seu lixo no local devido, no local próprio. Então é um trabalho em conjunto, tanto do poder público como também de cada um de nós cidadãos caxienses. É como eu ressaltei, neste momento, nós temos que estar preocupados e ter o entendimento de que, diante da situação que nós estamos vivenciando, é importante a manutenção desses 1.200 empregados da Companhia Codeca. Vale ressaltar, vai ficar nas mãos do Poder Executivo, como na presidência da Codeca, a gerir o uso deste financiamento. Por isso, estarei votando o contrário. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.